A região de Rio Preto está se tornando um polo difusor da tecnologia de consórcio Seringueira e Cacau para o Estado de São Paulo. Os conhecimentos gerados foram fundamentais para a iniciação de novos projetos comerciais e embasamento para o mapa delimitar a região noroeste no zoneamento de cacau como região apta para o cultivo com as tecnologias aplicadas nas unidades. Através do apoio da Fundação, adquirimos conhecimento sobre a cultura, o que nos possibilita transferir tecnologia de acordo com a realidade da nossa região para todo o Estado. Para isso, contamos com os parceiros Secretaria da Agricultura, a CIRP, CEPLAC, FATEC, ETEC, APTA, SENAR, CARGIL e Fundação CARGIL. Mas ainda temos problemas a serem sanados, como a inexistência de mudas de qualidade, portanto montaremos um viveiro para a produção de mudas e treinamento de viveristas. Também continuaremos as capacitações ao público, além de testar os materiais genéticos indicados pela CEPLAC na questão de produtividade, manejo e resistência a pragas e doenças. E vamos continuar acompanhando e dando manutenção nas unidades já existentes para que se torne uma vitrine. A inovação está em trazer uma opção de diversificação nas propriedades para implementar em áreas de passagem degradadas ou renovação de seringais, como a Floresta Sustentável, onde as três culturas possam ocupar o mesmo espaço, otimizando os recursos, gerando emprego e renda. Com parte dos recursos, vamos trabalhar na divulgação do projeto. Ao fim do apoio financeiro, o projeto continuará sendo divulgado por parceiros locais, assim como as capacitações com o apoio do Senar e acompanhamento técnico nas unidades. Os projetos comerciais com técnicos treinados da CDRS serão mantidos, tornando o consórcio perene na região. O projeto busca aplicar tecnologias para a produção de alimentos com alta qualidade e grande quantidade para atender o mercado consumidor. O projeto busca aplicar tecnologias para a produção de alimentos com alta qualidade e grande quantidade para atender o produto.